Música Enquanto o risco vai cobrando Quilos e quilos é venderão das boas O governo tá bonito Vai ter um quadro vazio Vai fumar Também vai relaxar Esquanto vocês que vão Já vejo o crime da polícia Chegar lacrando Chegar matendo Xigang e humilhando Não sabe onde essa menina vai parar Eu tenho que acreditar Que essa porra de linda O seu polícia vai pra casa do caralho Pode dançar Se não se é na praia Se é guinário O meu presidente Eu sou a professora Que a cabeça tem O meu coração Com meus irmãos Música Eu quero degustar Uma conta Eu procurei me afastar De tudo que é você Mas não pude evitar Sentir no seu aroma Viajando pelo ar Eu quero degustar Eu quero degustar Uma conta Eu quero degustar Uma conta Eu quero degustar Uma conta Uma conta Uma conta Uma conta Uma conta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho